Hoje eu acabei me transformando em um bebê super vilão Só que agora eu preciso ser adotado por um outro super vilão aqui no Minecraft Será que eu vou conseguir? Vem cá até o final pra descobrir e não esquece de deixar o seu like Tá legal, eu vou colocar exatamente aqui ó, a minha caixa velho E hoje eu vou tentar ser adotado por alguém, né? Galera, simplesmente hoje eu sou um super vilão aqui no Minecraft E eu vou tentar ser adotado por algum outro vilão, né? Porque eu ainda quero dominar o mundo e talvez a lua também, né? Aqui no Minecraft, gente E vamos ver se eu consigo, né? Porque todo mundo que vem tentar meio que me adotar é muito bonzinho E eu não quero ser adotado, sei lá, por um super herói, por exemplo, né? Porque eu tenho alguns poderes aqui Só que os meus poderes são os poderes que eu uso pra acabar com super heróis E não pra ser adotado por eles, entendeu? Ai meu Deus do céu, velho, tá perfeito A qualquer momento pode chegar meio que a primeira pessoa Ou o primeiro super vilão? Ai, ai Eu tô tendo muito trabalho pra enfrentar aquele Chainsaw Man Ai meu Deus do céu, eu precisava de uma ajuda aqui É, cara, peraí Prazer aqui, tá bom? É, eu sou um super vilão aqui no Minecraft E pela sua aparência aqui Eu acho que eu diria que você também é um super vilão, é isso? Ah, eu sou meio que o inimigo do Chainsaw Man, né? Então, na verdade, qual que é o seu nome, rapaz? Alguns me chamam de Paulo aqui e tudo mais Paulinho, né? Mas, o meu nome de super vilão você pode me chamar de Raven Eu acho que é um nome bem legal aqui, ó Raven, olha só Raven, então, o que você tá fazendo aí sozinho, cara? Então, cara Tá aí tão pequenininho, sozinho Ó meu tamanho, esse gigantão aqui É, porque você já é adulto, né, cara? Eu sou aqui hoje um bebê, entendeu? E, no caso, eu estou aqui pra tentar ser adotado por algum outro super vilão, entendeu? E esse Chainsaw Man que você tá falando aí Ele é um cara que parece com você Só que de vez de ter essas katanas aí na sua cabeça, nos seus braços Tem meio que motosserra, certo? É, isso aí Mas me tira uma dúvida aqui Acho que esse cara não conseguiu enfrentar ele, não O que foi? Você consegue tirar, sei lá Uma boba, uma espada Uma motosserra, assim, no seu corpo? Tipo você, assim, que você tá fazendo, cara? É, exatamente Cara, você sabe que eu não tenho um demônio como você tem no seu corpo, né? Mas olha só aqui, ó Eu tenho aqui, ó Umas mãos aqui Mãos de Endermans aqui e tudo mais, entendeu? Porque eu uso o poder Darkness, né? Isso é o que eu poderia te dizer, ó E respondendo a sua pergunta Eu consigo fazer aqui, ó Pose de super-herói Espada de super-herói, meu parceiro Olha só aqui minha espada, ó É uma espada de sombra, tá vendo? É, então vocês são super-heróis? É, gente, super-vilão, super-vilão, super-vilão Peço perdão, peço perdão É que eu sou novo ainda Aí eu me confundo, me confundo às vezes Entendi Mas enfim, então, ó O que você acha de você vir aqui comigo nessa jornada Pra tentar enfrentar o Tinson Man e tal? É assim, cara Não sei se você sabe o meu Tinson Man imortal, tá? Eu sou um super-vilão, mas não sou burro, não, cara Pelo amor de Deus É, mas eu também posso te ajudar Nós dois aqui, ó Dá um jeito pra tudo nessa vida Cara, que parte que você não entendeu que ele é imortal Nem se juntar 500 mil pessoas fortes igual você assim A gente vai conseguir vencer ele Talvez vencer a gente consiga Mas detonar ele de uma vez por todas A gente não consegue, entendeu? Então, eu acho que eu vou arregar essa parada Eu vou arregar, cara Eu vou arregar, não vou mentir, não Você é um fracote, entendeu? Que fraco, o que, rapaz? Você tá me chamando de fraco aqui, rapaz? Eu posso te espantar daqui, tá bom? Sai daqui, parceiro Você sai daqui Você sai daqui, senão eu vou jogar aqui, ó Os meus poderes em você Aqui, ó Seu pilant... Eita, peguei, eita, peguei, eita, peguei Qual foi, cachorrinho? Qual foi, cachorrinho? Foi mal, foi mal, foi mal Não queria brigar com o seu dono, não Queria brigar com o seu dono, não Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo A minha primeira tentativa aqui não deu, né? Veio um super vilão Mas como eu mostrei pra vocês Tipo, não dá pra ver se eu tinha em Solman, né? Pelo menos não nessa forma minha aqui ainda Porque eu sou bebê ainda, né, cara? E ele é imortal, então Eu não sei como que eu ia conseguir vencer ele, né? Mas eu posso ser um super vilão De outro super herói Sei lá, deixa eu pensar aqui Talvez eu consiga vencer Deixa eu pensar Superman, não Opa O que que é isso, cara? Cê caiu do céu? O que que é isso? Acabei de chegar da minha nave É, peraí Cadê aquele tênison pra me acabar com a raça dele? Tênison, tênison Ó, não sei de tênison, não Mas eu uso um tênis aqui Que é bem legalzinho Se você dá uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha aqui Ó, 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 ó Ó lá, ó lá Ó a sola dele A sola dele é legalzinho assim Quem é você, menino? Ó, ó, ó Eu sou aqui Raven Um super E poderoso vilão Aqui da terra Você é um alienígena? De tamanho? Todo mundo fala de meu tamanho É porque eu sou pequeno ainda, cara Eu sou um bebê ainda, cara Eu vou crescer ainda Vou ficar grande Você que é gigantesco aí, cara O que que você é? Você é um alienígena? Que isso? Ah, eu sou um alien, rapaz Um alien muito poderoso E, aliás, é... Eu tava precisando de ajuda Pra derrotar o Ben 10 Aqui, aquele pilantra Que tá com relógio Ben 10, relógio Ai, daquele 10zinho, cara Caralho Ai, você é o Vilgax, então Eu conheço você, cara Exatamente E você pode me ajudar Nessa paradinha aí Ou não? Seguinte, cara Ó, eu... Eu não sei de nada Desse tênison aí, não Entendeu? Mas, olha só Eu sou um super vilão aqui E você é um super vilão Se você quiser me adotar aqui Meu parceiro Eu posso te ajudar A procurar o Ben 10 Talvez o Ben 10 Eu consiga vencer ele, galera Eu acho que eu consigo aqui Eu consigo lidar com ele aqui Olha lá Eu consigo já fazer a mesma pose Que você aqui, ó Ó, 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 ó Faz a pose aí Faz a pose Aí, olha eu aqui também, ó Toma A gente é parceiro de pose aqui, ó Parceiro de pose Pensando bem Eu acho Eu acho que não é uma boa ideia, não Porque, primeiramente Você não é nenhum alien Você parece um humano comum, rapaz Aí, e também Você nem tem um relógio Então vai ser de muita coisa Um humano comum? Olha nas minhas costas aqui, ó Por acaso um humano comum Tem essas quatro mãos aqui Saindo das minhas costas aqui, rapaz Um humano comum Consegue fazer aqui, ó Uma espada de sombra aqui Tudo mais poderosa Um humano comum Consegue soltar aqui Poder de Wither Skeleton É, na verdade Wither Boss É, consegue soltar aqui Um super vortex aqui, ó E tudo mais Que explode Um raio super dark Da morte mortífera E também Te colocar em uma bolha É, da escuridão Aqui, meu parceiro Não, não consegue, né É só O super vilão Raven Que sou eu aqui Eu acho que Eu acho que mesmo assim Você ainda é fracote demais Pra enfrentar eles E entrar numa briga com a gente Então Vou deixar pra uma próxima chance Quando você estiver mais forte Não sei, né Porque tá aparecendo bem Tá bom Tá bom, então Falou, cara Então até mais Aqui só tem força bruta Até mais Eu, alienígena Estranho Meu Deus do céu Que bicho gigante Tá maluco, velho Ai, mano Mais um super vilão Que se acha aí, gente Eu poderia Acabar com esse tal Desse Ben 10 Com os meus poderes Aqui e tudo mais Pelo menos Eu ia dar um pouquinho De trabalho, né Ele poderia, sei lá Montar um exército, né E eu poderia ser o capitão Do exército dele Mas não Preferiu ir embora E me deixar aqui Tomara que ele não ache Esse Tênison também aí E tomara que esse tal Desse Ben 10 Acabe com ele aqui, ó Ai, meu Deus do céu Aparentemente Não foi dessa vez Ai, caraca, velho Tomara que ele realmente Não ache, velho Aquele Ben 10, né Ai, meu Deus do céu Mais uma que eu perdi, gente Tá maluco? Vamos ver qual que é O próximo super vilão E tudo mais Que passa aqui, né Ó Meu Deus do céu, cara Tem super vilão maluco aqui hoje É, tá com dor na barriga aí, cara Esse barulho aí Certeza que tá com dor na barriga aí, rapaz Se você quiser Eu te mostro aqui, ó Essa posição aqui é bacana Pra você ir no banheiro Ó, 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 ó Rapaz do céu Essa posição aqui é da hora, viu Que criatura fraca é essa Que tá aqui Tirando com a minha cara Perdeu a noção do perigo Que perigo, rapaz Perigo é meu sobrenome aqui Meu parceiro Aqui, ó Eu sou um super vilão, tá bom Super vilão aqui Poderoso da morte mortífera Aqui, meu parceiro E você é o quê? Você é um... Você não é um super herói não, né Eu estou... Eu estou o Venom Venom? É um nome bacana Pra um super vilão, né Ah, então calma Você é um super vilão Tenho certeza disso Exatamente Tá, mas pra um... Um anti-herói Mas não vem ao caso A parada é o seguinte Eu preciso de uma ajuda aqui Entendeu? Não sei se vai poder me ajudar Você parece que tem um moleque da hora Mas... Tu te imagina pra derrotar o Carnage Carnage, ele é o quê? Ele é parecido com você assim? Você é o quê, cara? Só pergunta Você é todo gosmento aqui e tudo mais Parece um alienígena Eu sou uma simbionte Simbionte? Esse negócio aqui não existe na tela não, gente Pelo amor de Deus Você é um alienígena também, seu esquisito Tenho certeza disso Ah, exatamente Eu sou um alienígena Mas... Meu Deus do céu Caiu o alienígena do céu Caiu o alienígena do céu Você não conhece um tal de Vilgax? Não, cara Não é do seu planeta não Um tal de Vilgax Ele acabou de passar aqui e tudo mais Procurando um tal de... Não faço nem ideia Tênis, um negócio assim Mas olha só, cara Foi isso que eu falei pra ele Não é tênis, não É tênis Mas olha só, cara Se você quiser aqui Eu posso te ajudar A você tentar vencer esse tal Desse Carnage aí Eu sou um super vilão aqui, ó E eu consigo criar braços aqui, ó Do meu corpo, tá vendo? Aqui, ó Ó os braços aqui, ó Tudo mais aqui, ó Interessante Interessante Tá, mas Calma lá Você consegue Tipo Entrar dentro das coisas, assim Tipo Entrar dentro Tipo Virar uma simbionte No caso Um hospedeiro, é isso? Transformar um corpo em arma, assim Igual eu, assim, ó É Vou ficar devendo essa aí No máximo que eu consigo fazer aqui, ó É uma espada de sombra aqui, cara Isso aqui é bacaninha, assim Tudo mais aqui Mas assim Ah, mas você consegue, né Meio que soltar teias por aí, né Meio que não tem Tem saco Jogar Jogar teia? Tipo Vai ter? É Exatamente Vou ficar devendo Vou ficar devendo também Eu consigo jogar um raio aqui, assim Ó Um raio, assim O poderoso, assim Tudo mais Mas que vilão que você é Que não consegue entrar na No corpo das pessoas aqui? Rapaz, tu é um fracote mesmo Nossa Pera aí Você não quer Me ajuda aqui? Nossa, se você quiser aqui Eu tenho uma pose de super-herói, cara Ó, ó, ó Super-vilão Super-vilão que eu falei Super-vilão Pose de super-vilão É, eu tô vendo Tô vendo mesmo aí Essa pose aí Quero Quero ser vilão mesmo Você tá Preparado Acho que você dá conta? Eu Eu Não sei Não sei Ele é igual você? Tipo, só uma pergunta assim Ah, ele é mais feio, assim Sabe? Só que eu sou bem mais forte Ah Mas ele é parecido com você Ele é uma simbioche também Pelo nome Exatamente Ah, então eu não consigo não Não consigo não Mas se você quiser Aqui eu posso tentar Assim tudo mais, né? Adeus, criatura Faca Ai, meu Deus do céu Você tá de sacanagem Com a minha cara Vai também Esse bicho doido aí também, né? Meu Deus do céu Vai que esse bicho Entra no meu corpo aqui também E meio que toma conta do meu corpo Eu sou super-vilão, né, gente? Também não sou besta Ah, eu também não queria Virar uma simbioche, né, gente? Pelo amor de Deus Porque imagina Se aquele tal de carnete Meio que entra no meu corpo Quando eu estiver lutando contra ele Tá maluco? Esse bicho realmente É tomar conta da minha vida aqui E tudo mais, né? E eu não quero isso não Porque eu que quero dominar tudo aqui, entendeu? Eu acho que tá vindo uma bruxa Deve estar vindo alguma bruxa voando por aqui Deixa eu ver Aquele garoto Oh, oh, oh Garoto Você tá falando comigo aqui, meu parceiro O super-vilão aqui, na verdade É isso Então você é o garoto Porque queria derrotar um herói Aham, 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 aham Na verdade Eu sou o garoto Vilão Que vai derrotar qualquer herói Entendeu, meu parceiro? E você Quem que é? É uma bruxa com essa risada aí? O que que é isso? Não Eu sou o doente verde O verdadeiro e mais forte Milão do Homem-Aranha Já entendi Doente verde Ó, seguinte Tem uma clínica ali e tudo mais Na verdade é um hospital, assim Já que você tá meio doente E tá verde Daqui a pouco você deve ficar meio que vermelho, hein, meu parceiro Então, ó, se eu fosse você Eu ia pro hospital ali logo, hein, velho É Porque O que que é isso, cara? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Vem aqui, garoto Que eu vou te descer a porrada Ô, você acha que tá falando com quem aqui, ó Parceiro Eu também sou um super vilão aqui Eu consigo acabar contigo aqui, hein O que que é isso aí? Me explica aí Me ajude A derrotar o herói, então É Pera aí Você 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 quer me adotar? É Eu preciso de um comparsa Pra derrotar O Homem-Aranha-Araquinídeo Que que você não falou, ó, meu parceiro Aqui, ó Eu sou um super vilão aqui, ó Vê se meus poderes aqui, ó Vão poder meio que te ajudar aqui, ó Espada de sobras Poder de jogar aqui, ó Wither Poder de jogar um Vortex Poder de raio dark E poder de fazer uma bolha aqui do mal Isso aqui ajuda você? É interessante Esse raio e esse Vortex Vai ajudar bastante Pra derrubar o Homem-Aranha das suas pegas Uh, perfeito Então Dá licença aqui Subindo junto com você nessa nave aqui Que bacarone Vamos lá acabar com esse tal desse Homem-Aranha aí, velho Eita, eita, eita A gente já tá chegando, então Duende Verde Que isso? Vou descer aqui Beleza, descer aqui, ó É esse que ele está na casa dos Vingadores? Espera aí Casa dos Vingadores? Que papo é esse, cara? É tipo São uma turma de heróis? Exatamente Mas será que ele tá sozinho lá dentro? É Espera aí Você me... Então Você me adotou aqui pra te ajudar contra ele Nenão contra os outros, certo? Então Quer saber da coisa? Eu sou um vilão Eu não posso ter medo aqui não, meu parceiro Tá bom, tá bom, tá bom Calma Eu tô vendo ele também Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Tá, só que eu não consigo chegar lá em cima Não, eu não vou Beleza Tô aqui já, meu parceiro Bom, 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 bom Aí, ó Deixa aqui em cima mesmo Beleza Cai aqui Perfeito, perfeito, perfeito Agora é só a gente atacar esse tal desse Homem-Aranha aqui, né? Espada simbiótica Espada de sombra, quer dizer? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai ser eu, você Contra ele, velho Caraca Toma Vortex, meu parceiro Toma Hail Dark aqui, ó Esse cara é forte, esse cara é forte Beleza, 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 beleza Toma Vortex, esse cara é forte ou é um doente verde? Meu Deus do céu Eu acho que sim Você tá quebrando a casa dos caras, velho A gente é vilão, mas calma lá também, cara Não precisa quebrar tudo, não Vamos acabar com tudo, esses vingadores, esses heróis Meu Deus do céu Eu falei e quebrei o negócio ali também Mas tudo bem, ó Toma Vortex, toma Vortex Eita Mirei você, mirei você Foi sem querer, foi sem querer Foi sem querer aqui, meu parceiro Tá bom, tá bom Eita, pega, eita, pega, galera Esse cara é muito forte, esse cara é muito forte Esse cara é muito forte Calma, 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 calma Mas eu tenho que lidar com ele de uma forma ou de outra Beleza, agora fica mais fácil de acertar ele Perfeito, toma, toma, toma Perfeito, perfeito, perfeito Toma Ok, 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 galera Eu tenho que fazer meu papel de super vilão aqui, velho Eu preciso acabar com esse Homem-Aranha aqui, ó Perfeito E... Eu disse pra você, doente verde Que eu era a escolha certa aqui, meu parceiro Muito bem É... Parece que agora a gente derrotou o ar que viveu mal Perfeito Isso significa que meu papel foi cumprido aqui com sucesso? Foi cumprido com sucesso Agora você faz parte da minha equipe Perfeito, perfeito Uma pergunta assim Por acaso você não é um bilionário filantropo, senão Do mal, né Pra você ter uma casa pra ir morar, não, né É, eu sou assim Ah, perfeito Então, já que você me adotou Vai ter que me levar pra sua casa, então, lá Que eu vou ter que dormir lá, meu parceiro Perfeito, velho Eu te ajudei aqui, ó De tonar um super herói Eu acho que é o mínimo que eu necessito aqui, né Mas é isso, galera Se gostou, like, se inscreve no canal Um forte abraço E até a próxima Fui